Música Neste sábado, 19 de maio, às 10 horas da noite, a TV Campus exibe o filme Simples Mortais. O longa-metragem tem direção de Mauro Giuntini. Simples Mortais é um filme de ficção que apresenta as histórias de Amadeu, Jonas e Diana. Os personagens estão imersos nas respectivas rotinas, tentando equilibrar suas responsabilidades, a instabilidade de suas relações afetivas. A obra será reprisada no domingo, às 5 horas da tarde. Thais Meijer, repórter TV Campus. Música